Eu sei, você está ansioso para começar o vídeo, mas antes disso, baixe o aplicativo do nosso canal. O link está na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Tentei o Doutor na área trazendo mais um vídeo para vocês. Como eu sei que vocês aqui no canal gostam de aplicativos de iPhone que estão disponíveis para Android, resolvi fazer aqui um top 5 apps que são muito parecidos com os de iPhone para o seu Android, beleza? Então vale ressaltar que o download de todos eles ficam disponíveis na descrição do vídeo, não esqueça de baixar. E vamos abrir aqui para vermos o que temos. O primeiro aplicativo aqui é o aplicativo de telefone, tá? Esse aplicativo de telefone é bem legal porque ele tem também a agenda de contatos e ele tem várias funções. Então esse aqui é o discador dele, discou, clicou aqui no botão verde e já vai fazer a chamada. Então ele é bem bonito, o visual é bem intuitivo, parece bastante do iPhone. Aqui você tem os contatos, está vindo até contatos. Tem as chamadas recentes feitas aqui também. E tem os seus favoritos, que você pode estar adicionando, clicando aqui no mais e adicionar os seus contatos lá para os favoritos. Então já coloquei aqui um contato dos meus favoritos para vocês verem. Basicamente é isso, tá? Várias funções que você pode utilizar. Esse discador é muito bom e eu recomendo para vocês. Segundo aplicativo da nossa lista é um app que o iPhone tem e é bem legal, que é o Active Touch. Tá? Com ele você pode configurar aí para você ter um botão onde você pode fazer várias funções. Como por exemplo, abrir aplicativos e tudo mais. Então aqui você pode configurar o ícone dele, caso você queira trocar aí, vou colocar esse azul. Exibição também, o tamanho de exibição dele. Olha lá então, transparência. Aqui em gestos, você pode vir até aqui e habilitar aqui as opções, como por exemplo um toque. Aí vai abrir o painel. Toque duplo. Abre os recentes. Mas eu vou colocar aqui para abrir apps. Então dou dois toques, já abre os aplicativos instalados no meu celular. Então é uma função do iPhone, tá? Que pode facilitar a vida dos usuários e por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês. Acho que é um dos melhores aplicativos que você tem. Dando dois cliques aqui você já abre sua gaveta de apps, tá? Que é o que eu configurei. E é isso, tá? Assistive Touch do iPhone também para o Android. Segundo o app da nossa lista. O terceiro aplicativo é o teclado do iPhone, é o iQBord, tá? A gente já fez outros vídeos dele aqui para vocês. Então vamos habilitar ele aqui. Aqui está. iQBord. Isso altera o método de entrada também. Dá um concluído. Pode voltar aqui e dá uma olhada só no teclado que a gente vai ter. Um teclado super legal aqui também do iPhone, tá? Como você pode ver, detalhes em cinza, branco, tá? Então, assim, é um aplicativo bem legal para você utilizar aí. E parece bastante com o do iPhone também, beleza? Então o quarto aplicativo da nossa lista é a galeria de fotos do iPhone. Essa galeria aqui eu gostei demais, tá, pessoal? Ela tem vários recursos, tá? Um deles é este online aqui, onde você pode colocar as suas fotos que estão no Facebook, Dropbox ou até na Amazon Cloud Drive, tá? Bom, aqui na primeira aba você tem as suas fotos. Na segunda aba é a aba online, onde fica as fotos que estão armazenadas na internet. E ainda você tem os teus álbuns. Aí você tem as configurações também. Então dá até para você alterar os temas. O tema preto, o tema céu, enfim. Tem vários temas aí que você pode colocar também. E ela é bem completa, bem completinha mesmo, tá? Você ainda pode clicar aqui na barra de pesquisa para pesquisar por algum vídeo ou foto que você tem no celular. Ou ainda pode utilizar aqui esse aplicativo de câmera para tirar uma foto, beleza? Então, galeria do iPhone aí bem legal. Link está na descrição para vocês fazerem o download. E por último, galera, eu quero mostrar a câmera do iPhone, tá? Essa câmera aqui ela é bem legal também. Ela tem vários recursos, como você pode ver aí, ó. Vários filtros, né? Filtros bem bonitos. É, vamos colocar aqui este filtro, que é o blue. E a gente vai ter aqui, galera, a opção de vídeo, tá? Que ela também grava vídeo. Opção de foto. E essa opção aqui que é a square, tá? Aqui em cima a gente tem o flash. Então, você tem aqui em cima as opções como rotacionar a câmera. Tem mais configurações que você pode estar fazendo aqui, né? Mudar o tamanho da foto, ó. O botão para você tirar a foto é esse redondo branco aqui, que é bem bonito também. E é super interessante. Queria trazer para vocês essa câmera aí, que é a câmera do iOS, tá? Uma câmera muito bonita, que também está na nossa lista, beleza? Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo. Eu queria apresentar para vocês os cinco aplicativos de uma forma mais rápida, tá? Para não ficar cansativo também. E é isso. Baixe aí os aplicativos que você mais gostou. Tenho certeza que alguns deles vocês devem ter gostado, tá? Todos estão na descrição do vídeo para vocês. E é isso, galera. Um grande abraço a todos. Nos vemos em um próximo vídeo. Eu fui, valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho